Olá, que tal? Espero que esteja tudo bem com vocês! Um conceito muito inovador em construção e um designer que só de olhar já nos deixa mais leves e relaxados. Esse edifício possui cinco andares com diferentes atividades, todas voltadas para o bem-estar. Eu estou falando do Lenoir, a nuvem em português. De acordo com o arquiteto Philip Stark, quando olhamos uma nuvem não vemos quase nada. E, no entanto, este nada é tudo. Água, minerais, bactérias, pólen, tudo o que é vital está lá. Translúcido, luminoso, parecendo mais leve que o ar. Situado no moderno bairro de Porto Mariani, sua estrutura é recoberta com uma película de polímero permanentemente inflada que o confere uma sensação de flutuação. O edifício é aberto sete dias por semana, das seis da manhã às onze da noite. À noite, a iluminação colorida expressa seu ar de leveza e criatividade. Seu interior quase clássico abriga diversos espaços como, por exemplo, uma academia de musculação, uma aquacademia, um andar de beleza, um espaço para crianças, uma agência imobiliária e um restaurante. Inscrevam-se no meu canal, deem o seu joinha, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários aqui embaixo. Muito obrigada por assistir o meu canal, espero que vocês tenham gostado. Beijíssimos e até!